O Anuário Brasileiro de Segurança Pública aponta uma queda de quase 20% nos homicídios no Espírito Santo em 2018. É a menor taxa de mortes desde 2011. Mas ainda assim, mais de três pessoas foram assassinadas por dia no Estado no ano passado. O índice diminuiu após a alta de quase 40% em 2017, provocada pela greve da PM. Seguindo a tendência de queda em todo o país, o número de mortes violentas no Espírito Santo de 2017 para 2018 caiu quase 20%, passando de 1.508 para 1.199. Esse foi o ano com menor registro de mortes violentas desde 2011. Ainda assim, mais de três pessoas morreram por dia no Estado. E os registros de homicídios de mulheres caíram ainda mais. A queda foi de 30,8% e 27% nos casos de feminicídio. Mas vale lembrar que no ano anterior houve a greve da Polícia Militar, que levou a taxa de homicídios em quase 40%. Era uma tendência esperada, sobretudo pela crise que a gente viveu na Segurança Pública em fevereiro de 2017. Então a base de comparação 2018-2017 a gente já esperava essa redução. É importante que o Estado do Espírito Santo retoma a redução dos homicídios, que se iniciou lá no início dessa década. E o que a gente espera é que essa redução continue. O que a gente já vem apurando no ano de 2019, nos oito primeiros meses, é que a gente está com uma redução em relação a 2018 de 17%. Ou seja, então no anuário do ano que vem, quando reportar os dados de 2019, a gente vai ter um resultado melhor ainda para a área de Segurança Pública. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública aponta ainda que os crimes contra o patrimônio também registraram queda. Redução de 32% no roubo de veículos, de 37% nos roubos a estabelecimentos comerciais e queda de 19,9% nos roubos a residências. Já os casos de estupro cresceram de 408 para 480, quase 19% de aumento. Mas o índice que apontou a alta mais significativa aqui no Estado, mais de 80%, foi de novas armas registradas pela Polícia Federal e pelo Exército. Já o registro de porte de armas cresceu mais de 20%. Para o especialista, um dado que merece atenção, já que a taxa de homicídios com arma de fogo aqui no Espírito Santo é maior do que a média nacional. Enquanto aqui, 85% dos assassinatos foram registrados com o uso da arma de fogo, no país foram 75%. A gente tem essa relação do número de armas de fogo, como que se impacta também nos homicídios. Hoje, no Estado do Espírito Santo, mais de 85% dos homicídios são cometidos com o uso da arma de fogo. Esse percentual é superior ao percentual nacional, que está em torno de 75%. E chama atenção aqui no Estado também o aumento dos registros de posse de arma de fogo. Em certa medida, isso foi influenciado por conta dos desdobramentos da crise de fevereiro de 2017 e também pelo debate que se estabeleceu no âmbito nacional no período eleitoral. A questão, principalmente do cargo da presidência da República, que debateu muito essa questão da posse de arma de fogo. Então, é um ponto de atenção essa questão do aumento da posse de arma de fogo também. Os investimentos em segurança pública cresceram no Estado e devem aumentar ainda mais para o próximo ano, segundo o especialista. O Espírito Santo apresentou um aumento no investimento em segurança pública e esse aumento deve ser ampliado também nesse ano. Inclusive, a gente tem os resultados do plano plurianual, onde a própria população demandou ações prioritárias na área da segurança pública. Então, o governo do Estado já está priorizando, nesse sentido, um maior investimento na área de segurança pública, principalmente pelo porte do programa Estado Presente, que articula várias áreas intersetoriais. E isso é relevante, porque quanto maior investimento, o investimento adequado, otimizando os recursos que a gente tem nas nossas instituições, principalmente nas polícias e nas secretarias das áreas sociais, a gente tem um resultado na área da segurança pública relevante para aumentar a sensação de segurança e diminuir os índices de violência.